Vamos para mais uma? Fala aí turma, iniciando a nona temporada do programa Pura Pesca com um rio belíssimo no estado do Pará. Rio Cururu. Esse rio que eu fiz uma das melhores pescarias da minha vida. Pescaria no visual, pescaria de trairão, pescaria de tucunaré, fogo. Uma pescaria em cenários paradisíacos. Com lugares que realmente são de tirar o folha. Quero te convidar para sentar na cadeira e não sair daí. O programa Pura Pesca está sensacional. Pescaria no canal Pura Pesca 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 Pequeno Olha esse grandão aqui ae ae trairão e cá grandão ae grandão ae rapaz ae 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 Ele soltou a rincha e pegou de novo, será que é bruto? Fácil de escapar esse peixe, fácil de escapar. Ele estava ali para debaixo do turco, ele viu a Zara trabalhando. Aí ele apareceu. Por isso que eu digo, a melhor isca para trairão é a Zara Barulhenta. Ela trai o trairão de longe. Olha aí, o problema é que ele é muito grande. Aí para encaixar o anzol na boca dele não é fácil. E quando encaixa o anzol tem que ferrar com vontade. Olha aqui, estava para sair. Olha aqui. Olha. Calma. Aí, olha. Eee, grandão. Bruto, hein? Trairão no visual. Hoje o programa Pura Pesca está bom demais hoje, hein? Está bom demais. Curta as imagens aí desse meu parceiro, Thiago Pedrez. O cara conhece demais. O cara conhece demais. Olha lá. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Bom demais. Bom demais. E aí, turma, então a dica aqui é o seguinte. O que a gente vai fazer sempre aqui? Encontrou algum lugar, algum ponto que a gente acha interessante bater isca? A gente bate a isca, tenta trairão, tenta tucunaré. Não pegou nada, continua subindo, continua subindo. O nosso objetivo hoje é chegar até a cachoeira aqui do Cururu. E amanhã descendo. Por isso que é muito importante você ter um olho meio clínico para saber onde é local interessante para arremessar. Além disso, existe a opção, às vezes, de você ver o peixe também e arremessar no peixe. Então vamos lá, bater isca, subindo, até chegar na cachoeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, trairão doido! No visual, que ataque bonito, é bruto ou não é? Carretilha next, vada next, Mad Dog e o trairão lá na ponta da linha. Quarta da linha! Tchau, Ken! Tchau, Ken! Aê, peixe! Que ataque bonito! Aqui em baixo, viu? Olha, tem três aqui, ó! Três trairão ali, ó! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Ó, ó o outro do lado, ó! Ó, os dois aí! Olha aí, Marcelo Estrelhão, Deus Aqui você brinca com o trairão Aqui a diversão é brincar com o trairão Será que tem o trairão aqui? Não é pequeno, não estou ferrando É o maior, bora mais para frente O trairão O trairão É, seu trairão Que carro, rapaz Coisa bonita, né? O bicho vindo lá de dentro Para tracar isca Coisa bonita demais Olha a cor dessa água Olha a cor dessa água, meus amigos Esse trairão Coisa linda Coisa linda demais Se arremessa Você não está vendo peixe nenhum De repente você vê aquele negócio preto Vindo lá de dentro Vai pegar isso Olha o trairão Coisa linda de peixe Esse lado aqui Se eu mostro melhor ele aqui para vocês Olha só Olha essa cor de água Olha só Coisa linda Vai, next Carretilha, next E o trairão Coisa linda, hein? Pegou no líder aqui, meus amigos Não esquece nunca de Destravar aqui Eu já falei isso antes Destravou ali para Não acontecer de Perder Mad Dog 12 Isca que eu gosto muito de pescar trairão Lindo trairão Lindo peixe Ei, seu trairão Obrigado pela sua participação no programa Pura Pesca Olha a cor da água aí, meus amigos Olha a cor dessa água, meu amigo Olha a cor dessa água Olha a cor dessa água Foi embora E olha lá, não perde o próximo episódio dessa nova temporada Vamos continuar no Rio Cururu Um ataque cinematográfico desse traironte Tocunara é fogo e muito mais pela frente Espero vocês no próximo episódio Não esquece Curte esse vídeo e segue a gente aí Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal E aí E aí E aí E aí